Olha só, então você tem um balão que tem mais um balão embaixo aqui, então conforme a atitude ele vai expandindo e a pressão vai sendo dissipada para esse outro balão que está embaixo dele, os caras avançaram no sistema deles aí, mas é um balão, é um balão, olha aí, olha aí, olha o satélite aí, o Globoloids. Um balão télite, o satélite está aqui ó, e esse balão é grande hein, pois é, isso aqui pelo amor de Deus cara, não vem me falar que isso aqui é balão de festa junina, primeiramente que isso aqui foi uma imagem feita nos Estados Unidos tá, tá aí galera, olha aí ó, que imagem hein, olha o balão télite ali ó, olha aí.